É o meu lado vivo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Agora você precisa reagir, você precisa sair dessa situação, você precisa dizer, eu preciso voltar. Não adianta sair de casa e ir pro bar bebê, não adianta ir se drogar, não adianta... Tem pessoas que pensam, ah, mas se eu mudar de família, a coisa resolve. E aí você muda de família, você tá mais num casamento, mais num relacionamento. Você é jovem, ah, se relaciona aqui, tô completo com essa pessoa, daqui a pouco não está mais. Ninguém vai conseguir preencher o vazio que Deus faz na sua vida, a falta que Deus faz na sua vida. A presença de Deus, do Espírito Santo, é que vai preencher isso na sua vida. E eu estou aqui pra te dizer essas verdades, pra dizer pra você. Não adianta as pessoas ficarem massageando o seu ego e dizendo, tadinho de você. Oh, como você sofre, como você sofre, oh, como você é sofrido na vida. Isso não resolve. O que resolve é tomar a atitude que esse moço tomou, na parábola em que Jesus conta. O moço diz, eu vou me levantar daqui, eu vou tomar uma atitude, vou regressar à casa do meu pai. E eu bem sei que ainda que ele não me receba como filho, eu quero ser apenas um empregado. Isso porque eu sei que ele cuida até dos seus empregados. Mas Deus está mandando eu te dizer, ele não vai te receber como empregado, como não, ele vai te receber como filho. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é essa atitude que Deus tem pra você. É esse amor, é essa graça que Deus tem pra você. Então você precisa se levantar, sair da tua casa e procurar agora entregar sua vida ao Senhor Jesus. Se levantar daí. Quem sabe você precisa hoje tomar uma atitude após esse programa, vai pro seu quarto, dobra o joelho e fale com Deus. E diga, Deus, eu preciso hoje retornar, eu preciso voltar aos braços do pai, porque eu estou cansado de sofrer. Você está cansado de sofrer? Está cansado de levar essa vida pelos seus desejos? Aonde os seus desejos te levaram? Ao vício. Hoje, você se tornou um alcoólatra, você se tornou um viciado, você se tornou uma pessoa também desequilibrada nos seus sentimentos. Como assim, pastor? É, você vive de relacionamento em relacionamento, você ficou desequilibrado, você já está tão ferido, que você já não sabe mais. Então você vive, aí costumamos, os homens costumam dizer, nós costumamos dizer, Ah, pra mim tanto fez ou tanto faz, eu, pra mim tanto, não importa mais nada, importa sim, porque quando estamos sozinhos, aí as máscaras caem. Porque aí nós percebemos que precisamos realmente de Deus. E é isso que eu vim te dizer hoje. A graça de Deus está à sua disposição. O amor de Deus está à sua disposição. Aproveite enquanto é tempo. Procure entregar sua vida ao Senhor Jesus de Nazaré. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque a Bíblia diz, aqueles que o recebem. Então, toma uma atitude hoje. E peça que ele entre na sua vida. Por quê? Porque ele está sempre de braços abertos te esperando. Quando aquele moço foi recebido em casa como filho, com roupas novas, tudo isso, ele viu que o que ele tinha de mais importante era o amor do seu pai. E o que você tem de mais importante na sua vida é o amor de Deus por você. É um amor que não te julga. A Bíblia diz que esse amor, ele é sofridor. Ele não ama por interesse. Deus não te ama pelos seus interesses. Deus não te salva por causa de interesse. Não, Deus te salva porque te ama. É diferente do amor dos homens. Porque os homens, eles te amam pelo que você tem, pelo que você é. Eu estou falando do amor de Deus. Eu estou falando do amor de Deus. Um Deus que te ama independente do quanto você está atolado no pecado. Ele pode te resgatar. Ele pode mudar a sua história. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Reaja hoje. Se levante. E quem sabe, hoje é o dia em que você toma essa decisão de viver como um filho de Deus e ter sua vida mudada. E eu quero orar com você agora. Eu quero dizer para você que Deus te ama. Que a graça de Deus é o favor de Deus para você. É a porta que está aberta. Jesus disse, eu sou a porta. Então passe por essa porta hoje. Pare de levar uma vida pelos seus desejos, pelas suas vontades. E passe agora a viver em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Eu sei que você foi tocado por essa palavra. E eu vou orar por você e por sua família. E a partir de hoje, você vai ter uma vida totalmente diferente. Totalmente transformada. Ore comigo. Feche seus olhos. Se você quiser, você pode dobrar o joelho em sua casa. Feche seus olhos. Se você está com a sua família, dê a mão à sua família. E diga, olha, a partir de hoje nós vamos servir ao Senhor. A partir de hoje eu não sou escravo mais. A partir de hoje eu sou filho de Deus. Ore comigo. Repita essa oração comigo. No nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, Eu entrego a minha vida a Ti. E a partir de hoje eu quero ser teu filho. Em nome do Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreva o meu nome no teu livro. Para que naquele dia em que o Senhor Vier buscar a tua igreja Eu possa ir morar Com o Senhor no céu. Senhor, mude a minha história. Porque a partir de agora Eu não vivo mais pelos meus desejos. Mas eu vivo Pela vontade E pelo amor do Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você acaba de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero Terminando esse programa Eu vou dar alguns anúncios agora Eu quero te convidar Para participar conosco Dos nossos cultos de adoração Ali na Igreja Assembleia de Deus Ministério Guarapari Na rua Francisco Vieira Passos 1405 Eu quero te convidar Para estar conosco ali Igreja Assembleia de Deus Ministério Guarapari Nossos cultos são segundas As segundas 19 horas Temos um culto de oração De uma hora De uma hora de oração Vamos orar por você Orar por sua família Também nas terça-feiras Nós temos as noites de glórias Avivados pelo poder da palavra Venha participar conosco Deus vai impactar a sua vida A partir das 19h30 E nós temos a quinta-feira O culto da vitória Vencendo desafios Pelo poder de Deus É Deus que nos dá a vitória Sobre os nossos desafios Vem estar conosco E no domingo Um grande culto De celebração De adoração Ao nome santo do Senhor Traga sua família Para cultuar conosco Vamos orar por você E por sua família Que Deus te abençoe Que Deus possa tocar sua vida Se você deseja Entrar em contato conosco Mande um pedido de oração Pelo nosso WhatsApp O número vai aparecer aí Para você E você pode mandar Mande Envie para nós Um pedido de oração Estaremos orando Por sua família Com muito prazer Que Deus em Cristo Te abençoe Esse é um programa Que veio para abençoar Você e sua família Lembre-se bem Você não é escravo Você é livre Você é filho de Deus Para a glória de Deus Que a mão do Senhor Deus Esteja com você E com a sua casa Eu sou o pastor Carlos Alexandre E aqui termina O nosso programa Graça Fique em paz Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém É o meu amigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Amém 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 Amém